Hoje, nós também cá estamos. Para aqueles que hoje visitam Ponto Lima, muito obrigado por terem vindo. Para aqueles que são de cá, venham todos os domingos, não se esqueçam. Ao longo do ano, há muitas atividades ao fim de semana. Folclore, feiras, agropecuária, que está agora a realizar-se. Há uma série de atividades que fazem com que Ponto Lima seja isto que vocês veem, que é o mundo de gente. Não é por acaso. É pela vila, pela beleza e por aquilo que nós damos a quem nos visita. Muito obrigado. Não é o meu irmão, não é o meu irmão, não é o meu irmão. Agora, filha. Agora, filha. Aplausos. 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 Amém. Amém. Amém.